Falta quase um mês pra acabar o ano, e se você ainda não assistiu essas séries, você tá vivendo errado. Essas são as melhores séries pra assistir na Netflix em 2020. The Umbrella Academy, uma série de super-heróis, viagem no tempo e drama familiar. Atualmente, na sua segunda temporada, já foi confirmada pra terceira, The Umbrella Academy conta a história de irmãos com super-poderes, que tem que se unir pra impedir o apocalipse, pra impedir o fim do mundo. É uma série muito engraçada, é uma super-produção da Netflix. É a melhor série de super-heróis atual na Netflix, na minha opinião. Lucifer, atualmente na quinta temporada, é uma das melhores séries da Netflix. O diabo cansa de ficar no inferno, e ele vai pra Los Angeles pra tirar umas férias, e ele acaba se envolvendo com uma policial. Ele vira consultor da polícia de Los Angeles. Eu demorei muito pra assistir essa série, só porque o nome era Lucifer. Por causa da minha religião, eu tive um pouco de preconceito com a série, mas quando eu assisti, eu fiquei, uou, por que eu não assisti isso antes? A série pende pro lado da comédia, é totalmente engraçada, é totalmente leve, não me ofendeu em nada. É uma série que te faz querer assistir mais, te faz querer saber o que vai acontecer. A série te faz querer assistir o próximo episódio. Não dá pra terminar 2020 sem assistir Lucifer. Alexa e Kate é uma série escondida na Netflix, que ninguém assiste, ninguém sabe que existe, mas é extremamente boa. Uma série de 2018, com quatro temporadas. A série conta a história de duas amigas, a Alexa e a Kate, e uma delas tem câncer. E a história parte daí, da menina viver e lutar contra o câncer, e da amiga ajudar ela a superar todas essas questões. Eu não quero falar muito, porque eu vou dar spoiler, mas logo no primeiro episódio, você se encanta com a série. Os episódios são muito curtos, a série é muito curta, os episódios tem uns 25 minutos por aí. A série fala de amizade, desigualdade social. As duas amigas são vizinhas, e uma tem o pai, que é piloto de avião, eles têm, assim, uma renda considerável. A outra amiga é filha de uma mãe solteira, que cria os dois filhos sozinhos. Em muitos momentos da série, você vê a questão social aí deles. A série também aborda a crise de ansiedade, vários assuntos muito legais. É uma série muito leve, muito engraçada, muito bonitinha. Tem um estilo bem Nickelodeon, tipo o iCarly, Drake e Josh, Sunny Cat, sabe aquelas séries de amizades bem fofinhas? The Hungered é a melhor série de ficção científica atual. Ela está disponível na Netflix. Esse ano teve a última temporada da série, acabou uns dois meses atrás. A série fala sobre quem sobrou da humanidade 97 anos depois de um apocalipse nuclear. Os descendentes das pessoas que sobreviveram ao apocalipse foram para uma nave espacial, agora mandaram 100 adolescentes para a Terra para ver se ela é habitável. E eles descobrem que eles não são os únicos humanos vivos. É uma série sensacional, é a minha série preferida. Trata de guerra, religião, fé, tribalismo, sobrevivência. É uma série que traz uma evolução dos personagens. Um personagem que no começo da série é horrível e ninguém gosta, no final vira o preferido de todos. E um personagem que era muito amado, no final acaba de um jeito horrível e odiado por todos. Por favor, se você ainda não assistiu, não termina esse ano sem assistir The Hungered. Tá gostando desse vídeo? Deixa um like e se inscreve aqui no canal para receber todos os vídeos de todas as suas séries preferidas. Vis a vis, eu acho que muita gente aqui já deve ter assistido, mas eu não posso deixar passar nessa lista. A Macarena foi condenada por engano, ela foi presa por engano, ela é realmente inocente. E ela para na prisão, onde ela tem que aprender a viver ali, aprender a sobreviver na cadeia. Mostra ali uma prisão de mulheres, todos os desafios que elas enfrentam nessas cadeias. Você se encanta pelos personagens, até os vilões você começa a amar. E essa Macarena, ela só se lasca, dá tudo errado para essa menina. A série é um pouco forte, ela puxa para o lado do suspense, assim, do drama. Ela tem algumas cenas bem pesadas. A série compensa muito a viciante. Se você ainda, por um acaso, não assistiu esse hino de série, vai lá assistir. A Maldição da Mansão Bly. Uma mulher vai trabalhar de babá, de duas crianças que acabaram de perder os pais. Uma mansão assombrada. É um terror romantizado, porque ao mesmo tempo que a série é de terror e dá muito, muito medo. A série foca no desenvolvimento e nos relacionamentos dos personagens, o que é muito bonito. E te vicia cada vez mais na série. As personagens principais aí da série, o casal principal, são duas mulheres. Você se encanta por elas, você se encanta pelas crianças, por todo mundo ali da mansão. Vale a pena você assistir. Se você não tiver medo desse gênero de série. Eu só tô indicando aqui pra vocês série do meu coração. Série que eu gosto muito, que são as minhas preferidas. Gatunas é uma série linda sobre amizade, com infelizmente só duas temporadas. Três meninas de diferentes grupos ali da escola acabam se encontrando num grupo de apoio. Elas são kleptomaníacas. São pessoas que têm vício em roubar. E aí você tem a famosinha da escola. Você tem uma descolada, meio bad girl ali. Uma menina nova na escola, totalmente tímida. E elas acabam virando amigas por causa desse grupo. O que choca o sistema da escola. A série trata de música, de amizade, de relacionamento abusivo. Tem uma temática LGBT. É uma série super fofa e super divertida. Eu também recomendo muito. Orange is the New Black. Ok, não é uma série de 2020. Mas eu tô indicando as séries do meu coração aqui. E me desculpa, mas se 2020 tá acabando e você ainda não assistiu Orange, cara, desiste. É outra série carcerária aí que mostra mulheres na prisão. Ela é bem parecida com o Vis-a-viso. Só que ela pende pro lado da comédia. E ela aborda vários assuntos importantíssimos. Homofobia, racismo e entre outros aí assuntos muito importantes. Eu tô lembrando disso agora. Mas eu comecei a assistir a série porque eles matam uma negra lá na cadeia. E fazem o maior descaso com ela, com a família, com o corpo. Depois que eu fui começar a gostar da série e assistir ela inteira. A série também tem uma transexual que fica na solitária da cadeia por muito tempo. Sendo que ela não fez nada de errado. Ela tá lá porque as outras presas têm preconceito com ela. Ela tá pagando o preço pelo erro dos outros. Eu amo essa série, eu acho ela incrível. Ok, a série tem umas baixaria? Tem umas baixaria. Tem um povo se pegando? Tem um povo se pegando. Mas eu gosto dos assuntos que a série aborda. Eu gosto da comédia por trás da série. Eu recomendo que você assista também. Vale muito a pena. Peek Blinders é uma série que tá na minha lista, eu ainda não assisti. Trata de uma família de gangsters da Inglaterra do século XX, no período ali das guerras mundiais. A série trata de roubo, sequestro, tiroteio, perseguição, tiro, porrada e bomba. Assassinatos, guerras entre gangues. É muito legal. É uma produção incrível e eu acho a adaptação da série, a ambientação ali pra época, muito boa. Todos os figurinos, tudo ali na série, condiz com a época em que a série tá se passando. Eu acho incrível e eu quero assistir ela antes do ano acabar. Lembrando que a maioria dessas séries que eu tô falando aqui tem vídeo aqui no canal. Você pode assistir depois desse pra ver o resuminho. Bom Dia, Verônica! É uma série de 2020, estreou esse ano na Netflix. É uma série brasileira. Uma escrivã da polícia, a Verônica, presencia um suicídio na frente dela. O que leva ela a investigar casos de abusos com mulheres. Agressões a mulheres, sequestros, estupros, feminicídio. É uma série linda, super necessária. É uma série bem pesada, mas que vale muito a pena. A série mostra que quando alguém se posiciona e decide lutar contra isso, e quando as pessoas se unem pra fazer dar certo, cara, é muito incrível. A série faz eu me arrepiar o tempo inteiro. A série mostra o descaso que até os próprios policiais fazem com vítimas de estupro e de agressão. Às vezes eles botam a culpa na vítima. É absurdo tudo o que acontece na série. Vale muito a pena. Por favor, assista. Bom Dia, Verônica! Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Tamo junto. É nóis. E fui! Uh!